Olá, eleitor! Mais de 172 mil eleitores estão aptos a votar nas eleições municipais de 2024 em Cabo Frio. Nesse total, 79.163 são homens e 93.541 mulheres. Na cidade, 1.072 pessoas têm 16 e 17 anos e 18.240 mais de 70. Já 4.002 pessoas se declaram analfabetas e não são obrigadas a votar. Já em Búzio, são mais de 36 mil pessoas aptas a votar. 17.242 são homens e 18.900 são mulheres. 2.953 pessoas não são obrigadas a votarem. Em Ararama, são mais de 108 mil eleitores. Nesse total, 50.241 são homens e 57.860 são mulheres. Nesse total, 1.081 são eleitores com 16 e 17 anos e 13.893 mais de 70. Foram declaradas como analfabetas 3.512 pessoas. Do mais de 108 mil eleitores, 18.586 não são obrigadas a votar. Já em Real do Cabo, são mais de 36 mil pessoas que devem ir às urnas. 17.775 são homens e 18.748 são mulheres. A cidade, 4.617 não são obrigadas a votar neste ano. De Cabo Frio, o Homeless Pindle é a Multiplix nas eleições de 2024. Legenda Adriana Zanotto